Vambora! Hum, hum. Tá. É... Eu não vou meter... Eu não vou matar esses bichos, não. Eu vou... Dar a volta. Abrir um atalho aqui. Essa porta era abrir. Ih! Ah, mano. Não, não. Calma, calma, gente. Calma, não tá valendo, não tá valendo. Mentira, que eu vim aqui e o inventário ficou cheio. Chat, quatro! Quatro em cima. Um embaixo, quatro cima. Ah! Um baixo, quatro em cima. Calma que eu não consigo ler isso daí. Ô, senhor Flynn, calma aí. Ô, piru. Gostoso. Calma, Flynn! Orbe... Vem, Flynn, calma, desespero. Arromba a porta, mano. Vem. Esperado, mano, raspando a porta. Pronto. Orbe pineal laranja. Esse orbe de cristal laranja transmite frequência pra glândula pineal. Nice. Nem me assustei mesmo. Grita aí, mas... Desgraça. Tá, então é um vermelho, quatro laranja. Ah, tá. Ah, ela aí. Achamos. Jess, eu estou feliz que você está aqui. A glume, foi horrível. Você vai estar bem, Hanna? Eu acho que sim. O que é a glume para você? Cara, eu vou falar a verdade. Boa, boa, boa. Tá, aqui é fácil. Um vermelho, eu já vou até botar, mano. Um, dois, três, quatro. E daí o resto eu preciso pegar, né, ainda. A gente pega, né? Brancada. Calma aí. Deixa eu passar por aqui. Oh, inferno. Oh, dois verde. Dois verde. Anota, anota. Depois eu leio. Eu tenho duas cartas pra ler, hein. Me lembra, me lembra. Como é que eu entro aí pra pegar o verdinho? Aqui. E aí, família? Calma aí, calma aí. Toma, Nilba. Caralho, seis orbes, mano. Falta três. Já achei três. Né? Tá, dois verde, né? Vamos botar o dois verde aqui. Nice, nice. Ah, mas tá certo? E tá, né? Prisma in... Ah, não liberei todas as skills. Altere o plano físico. Uou. Quero saber qual que é o plano físico. Caralho, eu fico invisível. Eu não entendi. Eu fico invisível? Não entendi. Foi nada. Que viagem, é, então? Nossa, eles queimaram todo mundo. Poxa, eu li as cartas, chat. Eu esqueci de ler as cartas. Calma. São as duas últimas, né? Essa eu li? Li. Haverá outra caçada hoje à noite. Precisamos do seu ódio. Preparem-se. Ah, porra. E essa daqui? Não adianta, sou inútil. Toda noite passo um sufoco pra concluir meus cânticos, mas não tem alternativa. O Monroe disse que tava arrancando as dores de mim e eu vi com meus próprios olhos quando ele removeu o rancor. Era uma luz verde opaca deixando o meu corpo. Contudo, sinto um vazio. Não consigo nem chorar. O que há de errado comigo? Pronto, agora eu li. Ó, azul! Seis. Azul, seis, chat. Tá notado? Azul, seis. Ó o susto. Nossa, sinto. Se não explodir essa janela aí, agora pode desinstalar, né? Opa! Uma porta secreta. Não fui leal, promovi desarmonia. Fui em uma ilha quando eu deveria ser uma ponte. Não, fui uma ilha. Fui um obstáculo quando eu deveria ser um suporte. Fui amargura quando eu deveria ser um doce. Ser doce. Fui um muro quando eu deveria ser um portal. Pulsei quando eu deveria abrigar. Tentei reservar minha mente, meu corpo e minha alma aos indignos quando eu deveria ter me dedicado aos virtuosos. Portanto, mereço desdém. Portanto, mereço sofrimento. Portanto, mereço exílio nas trevas da penumbra. Não sou digna, mas anseio pela correção. Imploro ao iluminante que me conduza de volta à radiante luz prismática da verdade para integrar o todo. Para servir a um propósito útil. Grata a indigna Sarah... É, Nelson. Caralho, Sarah. É. Caralho, mano. Era um monte de cativeiro aqui. Que porra é essa? A moral? Tá, azul, seis. Onde falta eu ir agora para pegar mais minério? Aqui? Amarelo, cinco. Ah, mas aqui eu dei a volta. Cadê o amarelo? Ali dentro. Como é que eu já vou lá pegar? Cara, agora eu estou muito full, mano. Cara, eu estou full de tudo. O amarelo, acho que está ali. Daí vai faltar um... Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Uuuuuh! Tô nem aí, mano. Tá, amarelo 5, azul 6. Agora eu tenho que achar o último que eu não peguei. O que tem pra cá que eu não lembro? Eu não vim aqui, né? Às vezes é aqui o último. Ah, não. Aqui é o começo. Eu dei a volta. Tá fechado ainda, né? Tá, calma aí. Temos que nos localizar agora de forma imprescindível e irrefutável. Onde está o último? Falta o roxo. Cara, aqui tem coisa roxa, né? Às vezes é aqui mesmo, ó. Ou é aqui, ó. É ali, se pá. É aqui, já ouvi. É aqui, é aqui. Bom, o roxo é o último que sobrou, né? Eu gosto de se sentir necessário. Realidade. Poxa, é 3, né? Sipá. Meu inventário tá muito cheio, velho. O primeiro pick... ... é condensando o Karmic. Ah! 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 Olha, mais um de pontinho. Mais uma marretada na cabeça, hein, chat? Limpe a área do ritual e remova todas as manchas. Precisamos de mais 3 participantes para o rito de saudação matinal. Você sabe qual é a preferência de EMA. Ah! Caralho, essa TV é rosa. Bora, vai, hein, chat. Q-Ris vai pelos 27 e 58 meses sem tirar. Calma aqui. Oh, porra! Se não for isso, eu desinstalo esse jogo agora e viro jogador de jibre. Ah! O que é esse lugar? Esse é o espaço principal do ritual para o grupo que era aqui, e eu quase sento a energia prismica. Deve ter sido muitas deles. Sim. Talvez 100. Talvez mais. Vida! Olha, o cara tá viva ainda? É o vô dele? Caralho, se ele botar todos os primas na cabeça, o cara vira o prisma. Pegou o boss, será que é o boss final isso daqui? Caralho! Ah! Nosso termínio é impecível! Vou morrer! Ah! Cara, eu tô sabugando o tiozão de forma... Já? Nossa, sabuguei o cara muito forte, velho. Nossa, ela vai virar. Hum, vovô tá vivo, hein? Não. É melhor. Você disse que me precisava. Eu faço. Eu preciso que você me confie. Não, não dá pra ela, não. Eu já te dei a calma, menina. Dave... Vamos lá. Eu peguei. Você fala comigo? O que é meu? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou o pai. Eu sou o pai. A sua mãe abandonou a sua. O que é que? Hanna! Me ajuda! Meio! Caralho, ele criou vida! Caralho, meu inventário tá sempre... Oh, essa bomba aqui é mó boa, cara! Como é que eu preciso de mais arma pra fazer? Pô, dei muito dano no tiozão, mano. É, Witchville e Brea pelos 5 sub de presente, mano. Brigadão, velho. O Ren do Brea pelos 5 sub de presente também, mano. Ana Luisa Brea pelos 26, Fretinho Brea pelos 15. Moleque virou o Superman. E aí, ó, tá voando até de ponta-cabeça. Eu tenho voltado a você. O prisma começa de novo. A trilha sonora desse jogo é muito estranha. A luz dos refletores. É assim que ele controla eles. Se nós os turnarmos, eles vão turnar em ele. Eu espero. Vamos lá. Eu vejo que nós temos alunos. Esses dois. Muita eles! Ah, óbvio, né? Parabéns. Sobrou só quem eu, né? E aí, o que eu faço, família? Eu não entendi muito bem. Derrube o refletor. Oi, como que eu derrubo o refletor? Cara, eu vou morrer, mano. Será que eu tenho que matar os bichos, mano? Só sobrou um, hein? É um, pá, pá, pá. É um, pá, pá, pá. E aí? Gente, eu não sei derrubar o refletor. É incompetência minha? Tô presa! Eu tomei... Eu tô presa! Eu fiquei presa. Entre os monstros. Fiquei preso, mano. Não conseguia sair. Empacotado. Não sei derrubar o refletor. Ah, não. Vou pular essa porra aí que eu já vi esse explosão, mano. Vamos derrubar o refletor. Só clicar no refletor, irmão. Já cliquei, cara. Acho que não foi a primeira coisa que eu fiz. Ai! Será que eu tenho que fazer a luz dele bater nele? Aí, ó. Não tem opção no refletor, não. Ah! Não tinha aparecido antes. Vocês concordam comigo? Desgraçado! Formou o rico para o monstro. Tinha aparecido sim? Ah, eu não vi então, mano. Porque eu sou incompetente. É mais fácil matar esses bichos do que ficar tentando passar sem. Não sei que eu dê slow neles com uma armadilha, mas não. Acho que eu vou matar. Calma, tio. Que isso? Que perigo. Você pode pegar em alguém. Ó, um já foi. Foda-se. Eu fui. Cara, o cara deu dano nos próprios amigos. Aí, agora sim. Tá. Um foi. Ó, manilba. Mas daí foi quebrado. Não gostei dessa situação, não. Vou pegar uns cogum merda. Aí, perfeito. Vamos para a próxima sala. Sala número 2. Caralho, irmão. Para com isso. Nossa, tomei. Caralho, o bagulho andou. Ah, dois foram. Com dois vão fora três, quatro. Nice. Cara, cara chato, viu, mano? Ah, tomei dano ainda. Tá brincando. Salzinho é sempre bom também. Será que essa porra é o boss final, mano? Nossa, é o bicho do ar. Vai, tio. Vai. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Já acabou aqui. Aqui acabou, mano. Acabou o chat. Será que acabou o jogo? GG. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Ela precisa ir para a esse twitter. Não é possível. E essa máscara aí. O Dino tirou a máscara deles Olha lá, ó Unmasked o Ativement Se não foi o Dino que tirou a máscara deles Caíram as máscaras, mana Mana não, mano, alô O pé da mina não suja descalço, mano Jogo mal feito 200 conto pra isso Né, 200 conto, mano Porra Para, o pé da mina tinha que sujar Ah, mano, tava tudo muito bem Eu queria que acabasse Agora eu tô sendo perseguido Pelas abelhas do Zé Colmeia, mano Deixa eu... Pô, acabou meus poderes meditativos, hein Ó o susto, hein, chat Três Dois Um Ranei vocês, né O que que é isso aqui? Retiro espiritual Formar de alta avaliação Esvaziamente, ó A hana, hein Tá pronto pra entrar no retiro espiritual? Sem sombra de dúvidas O que você espera conquistar ao participar? Espero me conectar com a beleza da ciência prismática Sob a orientação do Guru Tyler Descreva seu estado mental O que impede você de atingir a plenitude? Sinto que estou muito perto Estou no limiar Só preciso de uma pessoa de confiança Pra me ajudar a dar o último passo Quando eu conseguir confiar e amar sem medo Vou libertar minha essência espiritual E me abrir ao cosmo Acho que vai acontecer em breve Feliz O que você mais tem medo? Qual o seu maior trauma? Como você já sabe Desconfio de todo mundo E tenho medo de rejeição Muitas pessoas que eu amava e confiava Me traíram Ou me abandonaram Por isso sinto tanta ansiedade Às vezes me exalto Ao lidar com problemas Que nem eram tão graves Mas estou ficando mais forte Graças às práticas que aprendi Você faz uso de medicamentos específicos? Tem alergias? Tá, tá, tá Nos últimos seis meses Estou reduzindo o consumo De álcool e cigarro Não diria que é um vício Mas sei lá Não, mas sei que é um problema Não sei lá É, mano É, deixa eu Solver uma situação aqui Melhorias Eu tenho seis Aumentar mais vida, né? Carregue mais gengibre Vou pegar esse daqui Carregue mais cogumêrda Eu tenho que matar aquela porra ali? Eu não Vou esquipar Alô Iniciados sêniors Irene Grande potencial Flexível Jimmy Homem da Loreta Alimenta intrigas Compete com Edward Loreta Mulher do Jimmy Isolar Parceria com Pan Talvez Gary Charlene Inofensiva Dique Muitas perguntas Mandar pra mina Charles Temperamental Violento Seguro Acelerar treinamento Janine Dócio Sessões privadas X3 Pan Chata Devota Trabalha na cozinha E no moral Gary Charmoso Músico Ajudar no recrutamento Janete Persistente Esperta Forte Quatro semanas Para indução Caso contrário Descartar Edward Ambicioso Ivy League Potencial ameaça Compete com Jimmy Fred Précimo estado Descartar Ernest Covarde Mas tem amigos Mantê-lo alimentado Charlene Pan Gary Alan Gostoso Maravilhoso O melhor do mundo Entendi Cara eu não vou ali não Olha o que eu peguei Uma peça de metal isométrico Foda-se eu não vou lutar com esse monstro não Olha o que eu achei outra peça Ele nunca me verá aqui Mais uma peça Pronto Calma Isso daqui era para eu sair Agora eu posso ir embora Esquipar esse monstro Que pererecão Mano Muito Eu suspeito que tem uma porta aqui Que precisa disso Que eu não vi Porque eu sinceramente não vi mesmo Não Ah as vezes tem né Cara eu só esquipei o monstro mano Esse jogo é muito estranho Olha ali a porta Entendi nada mano Bom que o jogo dá opção da paz ou violência então mano Bom que você não precisa perder tempo né Lutando com nada Só corre É bom mesmo Ninguém Isso aqui Olha caralho Eu acho muita coisa rara né Olha ele é só item raro mano Ele parece ser normal né Charmoso Esperto Franco Para quem vem para cá Porque acreditei nele Ele tomou tudo de mim Meu dinheiro Minha mulher Minha vida Depois de duas horas Eu já tinha perdido a cabeça Eu mal sabia O quanto ainda tinha a perder Chega A culpa é dele E das criaturas São reais Mas a culpa é dele Chega Lugar maldito É mano Ó aqui tem um fast travel Se eu quiser Quero Sempre que eu uso essa porra Me perco Vai para cá Achou a carta rara Mano Essa carta aí 100% rara Mano Entendeu o que falar É para cá eu acho Estamos no caminho correto E procedimento certo Me perdi Ah tá Ah é Estamos chegando Aí chegamos Porque tem fast travel Se não é mundo aberto Mas não é só Jogo mundo aberto Tem fast travel Eu achei o fast travel Uma merda Na verdade Não Eu concordo Ela quer que eu explore mais o jogo Não Já explorei tudo Mano Tô bem Ela vai botar tudo na máscara Ela vai virar Será que ela vai jogar fora a máscara Do you really think You can destroy the gloom Like this? Maya Sunny Tyler What? I can bring them back From the other side I know how to do it Hannah Hannah No My whole life Nobody ever cared about me They do Instead of trying to stop it We can all be together Hannah It's the gloom You can't bring them back Don't do it Hannah You'll I'm sorry But you'll soon see what I do Caralho A mina só deu dois porradão Mano Kim Can you walk We have to stop her I'm too dizzy to walk You go I'll be okay Hannah please Stop this No I won't let them go You can't bring them back Hannah They're not real Sonny She wants to leave us Stop her Já vazei You think me? Pega? Pega num Jess Right? What? Hey Jess You'll be trapped Ever Nossa Quase food comes Come to me Jess You think You I won't save you Caralho O bagulho Só me empacotou Empacotado Cara Eu não tenho que Tretar com esse cara Eu tenho que Correr Ah Eu tenho que Ficar esperto Onde vai aparecer O tio dos bando Foi aqui que eu morri Acho que foi Né Nossa Olha o susto Hannah Onde você está? Jess Por favor Deixe-me fazer isso Caralho Minha Só psicopata Só tem Agora vai Summonar Outra Mina Jess Quero Descobar Os Bebos Os Bebos Descobar Não 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 Cara Tive que Pegar Um Caminhão Caminhão Alternativo Aqui Deixe-me Paralho Jess Por que Você tentou Me convincar A Saber O que É Real É O que O que O que O que O que É Cara, onde é que eu tô, mano? Tia, você tá buga! Acho que eu tenho que matar esses bichos, né? Calma, eu tenho que matar esses bichos ou eu tenho que correr atrás da mina? Me perdi! Gente, me perdi, mano! Eu vou correr, f***! Eu não posso, eu não posso! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa tarde! Passou aqui, passou aqui, desviou aqui! Dois FPS, arrumou! Cara, pior que eu tô sem vida e sem erva, mano! Eita, tá clareando o dia! Foi aí que a mina se matou a primeira? Eu não lembro... Ai, foi onde sumonou o bagulho! Tá pra eu fugir desse? Ah. Ah. Ah? É tio, tira essa cabeça dai que eu sabugo. Deixa eu tacar fogo nessa porra, saca o pico do caralho. Como que eu vou matar essas porra? Como que eu mato essas girombas? Ah tá, meter uma granada nessa porra. Dá risada ai filha da... Ah! A mina ta me soprando velho. Eu não vi, eu não vi, eu dormi, dormi na gameplay. Ah, mentira que o cara desviou do meu bomba. Caralho, porra de me dar paluzada na cara. Correu? Nossa, acho que eu tomei em. Caralho, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca. Preciso de erva, preciso de erva boa. Tô ficando louca, tô ficando louca, gente. Como é que eu deslo... Dá pra eu meditar? Eu morri. Eu morri. Porque eu fiquei louca. Fiquei louca, chate. O círculo me desdeixa louca. Pô, voltou tudo, mó pregas, hein? Vou pegar as ervas. Vou pegar as ervas primeiro. É umas ervas primeiro. Só não tem que pegar depois. Caralho, mano. As pausadas de roda. Cara, ele morreu. Ah, é. O círculo me desloca mesmo, mano. Vem aqui, tia. Vem, toma. Vai, vamo. Ai. Ai. Tá, chamou os filhos. Quem sabuga esses filhos de forma... Morri. Caralho, mano. Caralho, para de pegar meu pé. Eu desviei dessa, 100%. Pelo menos em 14 países, eu desviei. Caralho, mano. Eu desviei dessa. Talvez dessa eu não tenha desviado mesmo. Recuperou a habilidade de Prisma Amarelo. O que isso significa? Ah, posso esqueletar ele. Mano, que jogo entorpecente. Venha aqui, tia. Você vai amassar a boca. Eu errei. Eu errei. Foi incompetência minha. Cara, eu vou guardar meu poder. Esses caras chatos. Eu errei essa também. Eu não vou mentir que eu errei mesmo. Eu errei mesmo. Recuperou a habilidade de Prisma Vermelho. Ah, já arranquei duas cabeças, mano. Pô, duas cabeças é bom. Três cabeças. Mas essa mina aí já tomou sabugada pra caralho também. É pra tá caindo de base já. Pra tá indo de base já essa mina, mano. Vai, querido. Eu sei que você quer ir de base. Um hit. Aí, falta só o carequinha. Quem que é essa daí? Eu não lembro. Eu fui olhar o chat e eu tomei uma rasteira, mano. É o pau? Ah, tá. Quase se tomasse. Oh, eu vou usar meu poder. Ele voltou? Mentira. Então, toma essa! Tomei de novo. Eu vou morrer. Não, não. Eu me recuso a estar morto. Arranquei mais uma. É minha irmã! Não? Tomei. Tomei. Dormi, dormi. É a hana? Grisma índigo. Quem que é hana? Não é a hana não, mano. O meu Jesus não morre não, ô inferno. Arranquei todas as cabe... Eu desviei. Eu desviei dessa. Tá, talvez não. Ah, mano. Tem duas cabeças a mais. Não para de vir cabeça nessa porra, pô. Que inferno de jogo. Eu vou morrer, mano. Não para de vir cabeça. Eu desviei. Tá, talvez não tenha. Mano, só tem mais... Só tem mais uma cabecinha. Ah, mano. Mano, é brincadeira isso. Ah, que jogo! Duca! Caralho! Filha da puta! Ah! Eu vou morrer! Mano, não é possível. Não é possível. Eu arranquei todas as cabeças. Ah, tá. Mano, eu arranquei todas as cabeças, velho. Ataquei sal no olho da mina, tá ligado? 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 Cara, uma coisa eu falo. Os personagens e as expressões estão muito bonitas, mano. Você fez isso. Ela foi embora. Desse jogo. Muito bem feito, velho. Olha. Eu matei a Angie. Oxi. Finalização de mente. É, funcionou bem, viu? Bonito, hein? Esse jogo tem mais de um final, será? Jess, lembra quando eu te disse sobre a Angie? Essa parece ser o lugar que eu vi ela. O que você está falando? 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 Hold on! Não, não, não! 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 Tem de porra nenhuma, mano. O que é isso, cara? Na moral... Não tem de nada. Que porra foi essa, cara? Que porra de final foi esse, mano? Na moral, velho. Nossa, uma bosta esse final, hein? Pelo amor de Deus, mano. Nossa Senhora, mano. Cara, ô, mas eu me diverti no geral. Senão eu não teria nem terminado nessa giromba, mano. Teve umas partes boas, mas tem umas bagunas muito ruins também. Nossa, mano. Nossa, eu não entendi muito bem a história, não, mano. Que porra é esse bagulho no final, velho? Dino tira a máscara... Não, o Dino, mano, devia ter tirado a máscara de todo mundo nesse jogo. É o buraco do jovem místico? Hum... É ali que touro se encontra com capricórnio. Eu sou touro, hein? Eu sou touro. Leonardo, vai pelos quatro. Hard Lap World, vai pelos um ano. Era só finalizar no barco? É, sei lá, mano. Enfim. Cara, mas eu gostei do jogo no geral, tá ligado? O que foi ruim? A trilha sonora era muito estranha. Muito psicodélica pro meu gosto. Se bem que o jogo é uma vibe psicodélica. O combate era uma merda. O que mais? Esse personagem era meio estranho. Parece que a mina chegou na ilha e ela que teve que resolver tudo, tá ligado? O pessoal que tava aí já, tá ligado? Ficou parado de boa. Ah, da hora. E a mina que chegou na ilha que foi lá fazer a vida de todo mundo, né, mano? Meu, nada a ver também, né, mano? E o 200 conto também não dá, mano. Não, esse jogo aqui 200 conto sem chance, velho. Esse jogo tinha que ser, sei lá, no máximo 100 conto. Porque, pô, foram seis horinhas... Não, não foi seis. Foi cinco horas de gameplay. Joguinho é bem feito, vai. Eu não tive nenhum problema com o jogo. Tem jogo que a gente compra aí, né, Ubisoft? Sem querer farpar, é claro, mas já farpando, né? Que custa também os 200 conto, né? E é tudo cheio de bug, né, mano? 80 conto é 80 conto eu aceito, 80 conto também. Aceito entre... Entre cinco... Não, 40 é muito pouco, mano. Pô, 40 conto... O jogo é muito bem feito, mano. Cara, os personagens, a modelagem dos personagens é muito boa, velho. Muito boa mesmo. É melhor que, mano, até muito jogo... Triple A aí. É muito bem feito os personagens, mano. Muito bem feito. É... A expressão deles é muito bem feita também, mano. Eu achei muito bom, mano, isso daí, tá ligado? Muito bom. É, o joguinho é bonitinho também. Não tive nenhum problema. O joguinho rodou bem. Não tive nenhum bug, pelo que eu me lembro. Só o bicho lá que não me atacou. Aquele bicho ficou preso na parede. Foi o único. Né? O joguinho foi... Tá bem polido, mano. O que mais? O combate é uma merda. Sei lá, mano. E eu também achei muito estranho que, tipo... Você só podia correr. É que no começo do jogo... Eu explorei bem pra caralho. E mesmo explorando, eu não tinha item pra fazer arma, mano. E daí eu só tinha como correr. E 90% do jogo você consegue correr. Você não precisa matar nada, assim. Você pode só correr e foda-se. Então, sei lá, achei meio estranho isso. Não que eu gostasse que o jogo me obrigasse a lutar, mas... Sei lá, mano. Né? Mas foi da hora fugir, pelo menos. Pelo menos eu fugi, foi bom. Né? Pelo menos eu fugi. Pelo menos eu fugi. Foi da hora fugir. Foi da hora fugir. Tá, é legal. Vai, que dá pra fugir. O que mais que foi ruim? Pô, ruim teve bastante coisa ruim, né? Dessonar eu achei estranho algumas vezes. Grátis no Game... Esse jogo tá no Game Pass? Eu não sei, mano. Se tiver, vale a pena, né? A história eu achei meio cu de burro. Não entendi muito bem. Foi interessante a ambientação. Também achei da hora nessa ilha aí. Eu gostei de explorar a ilha. Foi legalzinho. Ver esse lugar aí. A mina, o farol lá. Tudo que rolou. A comuna. Que legal o lugar que o jogo se passa nessa ilha, mano. Que interessante. Muitas drogas esse jogo. Né? As cutscenes horríveis. Eu não achei as cutscenes horríveis. Eu achei que tem uns momentos que corta do nada, assim. Que é estranho. Tipo, final. Do nada, tô. Fica uma tela preta e cortou. É estranho mesmo. Tinha que ter uma transição melhor. Mas as cutscenes não foram horríveis não, mano. Foram boas. As cutscenes foram boas, mano. Mas não vale 200 conto, mano. Quer dizer, quem sou pra botar valor no trabalho dos outros, mas... Eu acho que 200 conto é muito caro pra esse jogo, né? Sei lá, mano. 200 conto é um preço de um God of War da vida, velho. Né? Não? 200 conto é um God of War. É um... Porra. Sei lá, velho. Um The Last of Us. Um... Sei lá. Os jogos top, né? Um 120? Um 120 eu acho justo, mano. É um 100 conto. Você pretende jogar Entropy Center? Qual que é esse sub? Eu não sei, mano. Talvez jogue amanhã, dependendo. Vou ver. As cartas foram demais? Que cartas, mano? Que cartas? Plague Tale na Steam não tá 200, porra. Plague Tale... E Plague Tale quanto tá? Plague Tale, porra. Plague Tale é bem mais tempo de jogo que esse, né? Também, mano. Não, esse jogo aqui o preço tá muito errado, eu acho, velho. Os textos? Ah, é. Cara, mas isso é um negócio mais pessoal, mano. Eu cansei um pouco de jogo que conta metade da história por carta. Eu acho que já deu, mano. Porra, desde o Amnésia lá... Principalmente jogo de terror. Eu acho que jogo de terror o pessoal ainda não entendeu muito bem como fazer um jogo sem ficar lendo carta, velho. Eu acho muito estranho isso. Porque jogo de terror, na maioria das vezes, você tá sozinho, né? Porque, porra, sei lá, normalmente morreu todo mundo. Né? Daí os caras... Ah, como que a gente vai contar a história? Ah, bota um monte de carta aí, né? Ah, e é foda, né? Eu dei uma cansada de jogo que tem carta, velho. Mas a gente leu todas, né? Mas, sei lá, mó preguiça, às vezes, ficar lendo dependendo da carta. O bom é que as cartas eram curtas também, né? Se fossem umas cartas giga... Mas, porra, mas eu achei ok o jogo. Tipo, ok pra... pra... pra menos. Não, não, não. Um ok no meio. Um ok no meio. Vai. Tchau. Obrigado.